olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então primeiramente vou pedir para que assista do começo ao fim porque aqui vou falar dois assuntos tá que ontem na minha live acabei não falando porque foram tantas coisas né que eu falei e outras tantas coisas que eu falei tá bom logicamente que quem está aqui no youtube muito tempo assiste os vídeos sabe das regras né é você assistir inteiro assistir as propagandas dá o like e compartilhar isso é um conjunto que você precisa fazer para estar ajudando a gente que faz né vídeos é pra ensinar vocês vídeos engraçados que seja qualquer coisa tá bom então vou falar sobre o like primeiro tá o like é o seguinte o like é como você tivesse salvando tá o vídeo pra você você não perder ele de vista né e é assim que funciona se por exemplo você deu o like lá na sua página é liberado tá então qualquer pessoa que foi lá na sua página conseguir visualizar lá os vídeos que você marcou como gostei até alguns que você separou por pastas né você consegue fazer isso separar por pastas você pode por lá biquíni então você coloca só biquíni por exemplo blusa só blusa e assim por diante né então é você pode estar ajudando todas as pessoas que você colocou lá um vídeo como gostei porque porque outras pessoas quando colocar lá na busca pode até aparecer a pasta que você colocou lá né e ela vai ver várias peças né então o meu vídeo pode estar lá no meio né entendeu agora se o seu canal né porque todo mundo tem canal a partir do momento que você fez um gmail tal automaticamente você tem um canal né do youtube e assim você consegue comentar curtir né e outras coisas mais se caso ele tiver bloqueado né privado que qualquer pessoa que vai lá só vê sua fotinho seu nome mais nada né por mais que você curte por mais que você vai lá e se escreve nos outros canais e tal ninguém consegue ver nada bem uma página em branco né então não vai tá ajudando né ok bom o dislike é o youtube conta como like né é por exemplo o vídeo consegui aparecer em algumas coisas assim né mas ele não aparece em vários digamos assim ele aparece só de vez em quando né analista ali do lado quando você tá vendo o vídeo na lista ao lado ele aparece de vez em quando né então é a mesma coisa que um like só que você não gosta você coloca lá dislike mas o youtube ele conta como like não tem problema tá e pra mim tanto faz se você tiver dado like ou dislike pra mim tanto faz porque pra mim é como like também né ok é a mesma coisa que você assistiu você teve lá tipo deixou sua marquinha né digamos assim uma carinha triste né compartilhar aí embaixo do vídeo tem a parte compartilhar então ali você pode compartilhar no facebook no twitter e nas suas redes sociais ou você pega o link na parte de cima e coloca lá no seu zap ou em qualquer outro lugar tá isso você tá ajudando bastante o canal tanto meu como de várias pessoas né assistir assistir é às vezes é complicado porque porque às vezes o tema não interessa pra você né aí você não quer assistir você falar que coisa chata não vou parar por aqui aí você já para por aí né não é interessante que não tá falando de crochê então você para por aí também às vezes você nem olha né e vai lá e comenta a mãe da blusa né então é meio complicado porque é complicado de você assistir porque às vezes você não tem tempo às vezes você está com preguiça às vezes você não sabe que está ajudando a pessoa às vezes é porque sei lá por algum motivo tem vários motivos porque você não assiste né ok então aí o primeiro motivo é porque tem a propaganda chata ou que propaganda chata tem que assistir isso daí sim você tem que assistir o a propaganda porque a propaganda porque a propaganda digamos que ele que paga a gente né então se você assistir tudo é legal agora você pode pular também a opção de pular mas se você assistir todo o vídeo e já tá me ajudando em partes também tá bom o que mais parar o vídeo e pausar né se por exemplo igual a maria falou ontem né ela falou assim ai eu odeio quando estou assistindo o vídeo né e de repente toca a campainha encheção de saco ou ligam pra ela é é complicado mas você pode pausar pode fechar o vídeo e pode voltar no dia seguinte e você vai assistir o mesmo vídeo de onde você parou então se você clicar ali no nesse mesmo vídeo né aonde você parou ele vai continuar então você vai terminar de assistir isso daí vale a pena pra mim tá porque você está assistindo inteiro por mais que você tenha pausado ok então se o vídeo recomeçar novamente do começo não tem problema você vai lá assistir desde o comecinho tá bom às vezes acontece isso né às vezes eu vi todo o meu vídeo porque às vezes eu falo bicho esqueci de ver se eu falei alguma coisa errada né porque aí eu vou corrigir depois às vezes eu não tenho tempo na hora de editar e ficar ouvindo blá 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 não sei o que porque às vezes o meu tempo é muito curto então eu faço assim eu vou lá edito veja onde eu tenho que editar cortar e tal não sei o que e só que eu não assisto eu vou assistir só depois quando eu postar no meu canal aí eu vou lá e assisto lá tal e às vezes eu tenho que parar porque eu tenho que fazer isso fazer aquilo né tem que parar depois eu volto né pra terminar de assistir às vezes quando eu vou olhar a barriguinha tá lá na frente de novo aí eu vou lá e clique lá de novo eu faço isso de vez em quando tá então era esse o resumo que eu fiz um resumo do resumo né tem pessoas que sabem as regras do youtube porque já estão aqui faz tempo né e sabe que vocês estão ajudando a gente assistindo compartilhando dando o like né isso ajuda bastante tá e pra quem né é faz pouco tempo que está aqui é assim que funciona tá bom então se você assistir do começo ao fim eu vou eu posso estar ganhando alguma coisinha né exemplo igual no vídeo que eu comentei ontem pra vocês teve 1200 visualizações é sabe o tanto que eu ganhei né eu vou falar pra vocês nada eu não ganhei nada né é a mesma coisa que eu ganhei o que um centavo de reais um centavo de reais a mesma coisa sabe aquela moedinha de um centavo é aquilo que eu ganhei aí você pensa poxa mas 1200 visualizações você não ganhou nada não realmente não ganhei nada sabe por quê porque eles não assistiram inteiro você não assiste inteiro eu não ganho nada mesmo e aqui a gente não pode ficar falando sobre essas coisas muito essas coisas porque o youtube ele corta né então é isso aí tá eu não ganhei nada então tem vídeos que tem lá 50 mil visualizações 500 mil 100 mil aí você fala poxa vida a pessoa tá ganhando um monte né não sabe por que a maioria assiste um pedaço e para e não assistir mais então aquilo não conta aquilo conta uma visualização né que a partir do momento que você deu um clique mas não conta para o youtube visto inteiro né porque ela parou ali no começo então é a mesma coisa que nada só marcou um a mais ali na visualização então às vezes aquelas 100 mil visualizações quantos assistiram inteiro né mas 150 pessoas assistiu inteiro e não ganha nada porque pra você ganhar alguma coisa você tem que ter no mínimo mil visualizações inteiras pra você ganhar alguma coisa né caso contrário não ganha nada e aquele vídeo lá que eu comentei mil e duzentas pessoas com quem me deu alguma moedinha ali foi a pessoa da dinamarca né a pessoa da dinamarca que me deu lá o esse essa moedinha porque ela foi a única que assistiu ela e mais uma outra pessoa que assistiu lá são duas pessoas que deu um centavo pra mim um centavo literalmente um né incrível né mas tudo bem então a minha motivação está em baixa por causa disso exatamente por causa disso então não tenho motivação para fazer blusa eu poderia muito bem pegar as linhas que a minha irmã me deu para fazer uma blusa eu queria fazer aquela blusa que eu postei na comunidade ontem aquela foto né e até pensei a dá pra fazer aquela blusa com uma manga flare fly sei lá como é que chama aquela manga né dá pra fazer e eu já tava pensando em modificar o modelo né porque eu falei assim eu vou fazer pro meu gosto né eu vou fazer pra mim né eu vou usar ela então tem que fazer do jeito que eu gosto aí eu pensei a no corpo dá pra fazer assim e na manga dá pra fazer uma manga flare fly lá né que eu gosto desse tipo de manga né e eu peguei falei assim nada pra fazer assim então qual a minha motivação a minha motivação vai ser eu fazer um por exemplo uma live eu der uma palavra chave pra vocês pra ver se vocês realmente estão assistindo né e se tiverem bastante comentários bastante curtida tal eu posso fazer a blusa né quer dizer uma troca vocês me ajudam eu ajudo vocês né é uma mão lava outra porque é assim que funciona né então por exemplo vocês fazem pedidos né eu sempre tô tentando quebrando a cabeça aqui pra tentar fazer que seja ponto que seja qualquer outra coisa quando eu tenho material eu não consigo falar não pra pessoa eu vou lá e tento fazer de algum jeito igual outro dia eu não tava conseguindo enxergar porque tava com problema nas vistas né eu tava com alergia então eu não consigo ver porque começa a ver tudo embaçado aí me pedir uma vez aí a pessoa foi lá eu acho que ela demorou não sei quanto tempo depois ela mandou o mesmo modelo né eu falei gente mas eu nem tinha me ligado que era a mesma pessoa né eu peguei olhei assim falei sim mas eu posso fazer o desenhar o gráfico não sei o que e mostra pra você como é que você faz ela não respondeu nunca mais né aí que eu fiz esses dias eu fiz a blusa zigue-zague mas eu fiz uma partezinha porque porque eu tô sem linha porque se eu tivesse linha teria feito uma blusa pra mim logo de uma vez né mas é porque eu sabia que aquele é aquele tanto de linha não ia dar pra fazer aquela blusa eu teria que fazer com uma blusa mas com ponto vazado né pra conseguir fazer mas fora isso não ia faltar aí eu pensei a eu acho que pode ser que ela tenha gostado nunca mais me respondeu e eu fui lá avisar a pessoa que eu tinha feito a blusa se espero que ela tenha gostado né mas nunca mais me respondeu tudo bem né é o que mais que eu ia falar ah eu ia falar também sobre uma outra coisa que por exemplo ultimamente né eu não tenho ganho nada praticamente né então o que acontece quando eu comecei o canal eu coloquei para monetizar para que ajudar alguma coisa aqui em casa eu não sabia que eu ia passar tanto nervoso né e olha que foram meses meses e meses e meses um ano e meio e nada que eu fiz eu troquei de empresa e a empresa me roubou né até e tudo bem troquei vim pra esse canal que demorou sete meses pra mim conseguir receber o mínimo é o mínimo né mas conseguido depois de três anos e pouco lá lutando né tentando conseguir e que que eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi pra comprar coisa em casa né que faltava o segundo mês também a mesma coisa no terceiro mês eu comprei linha para poder fazer porque aí eu já consegui comprar alguma coisa né então o que eu fiz o que eu faço né eu pago alguma coisa em casa e o que sobra eu vou lá e comprar linha então se ultimamente eu não tenho recebido nada então é isso que é o problema porque porque não vai ter como eu comprar linha e eu queria comprar sem precisar de ficar pedindo porque essas coisas de ficar toda hora tudo bem eu faço mas você vai me ajudar muita gente fala que não ou ela nem responde né é porque porque é complicado né é complicado então a pessoa pede 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 mas ela não quer ajudar porque ela não tem condições né por algum motivo ela não trabalha também ou porque o marido ganha pouco e essas coisas é complicado esses negócios né então ela fala muitas vezes ela não responde né porque ela fala assim bicho e agora eu pedi ela tá pedindo ajuda e como é que eu vou responder né é que eu falei pra vocês outro dia não custa nada responder com a senhora realmente não tem condições né mas eu gostaria muito que se um dia desse pra você fazer a peça poderia fazer é tal tá tem coisas que realmente eu posso fazer mas é com o tempo né então é se vocês tiverem sempre me ajudando e tal vendo o vídeo do começo ao fim e tal eu vou poder conseguir comprar alguma coisa sem pedir nada pra ninguém porque é sabe é ruim fica pedindo toda hora a tal eu te ajudo mas você me ajuda né e logicamente que a pessoa quer ajuda mas ela às vezes ela não pode ajudar ou às vezes ela não quer ajudar tem essa também né e sei lá bom enfim é isso na numa live vou falar pra vocês como vai ser a brincadeira pra eu poder motivar né vocês assistirem e eu ser motivada a fazer uma blusa tá e eu tô querendo já eu acho que tem uns três modelo aí que eu tenho em mente né que eu queria fazer um deles é um modelo da minha da minha cabeça quer dizer um modelo exclusivo meu né e o outro é de uma revista que é um modelo mais ou menos é meio que difícil né e esse daqui que eu tô pensando é fácil né então quer dizer eu ia postar três modelos diferentes né de nível diferente né ok então é isso gente espero que vocês entendam né e assistam inteiro por favor beijos obrigada fica com deus tchau e aí